Três coisas foram violadas nesse acordo, né? Publicidade, transparência e participação dos atingidos. Esses três pressupostos são básicos para um processo de reparação. Sem isso nada funciona. Quando apenas os ditos técnicos ou políticos fazem acordo, sem levar em conta a realidade concreta, muitas vezes se constroem elefantes brancos. Quem deveria ter sentado à mesa para costurar esse acordo seriam as vítimas. Seria o comitê de bacias, os pescadores afetados e o governo seria uma ponte entre os criminosos e os beneficiados. E o metal pesado é de permanência continuada por séculos no ambiente. Então é isso que precisa ser compreendido. a característica desses ecossistemas talvez nunca mais volte a ser a mesma.